Estrela tropicalista de primeira grandeza, Tom Zé sempre foi um compositor brilhante. Desde o primeiro disco, ilumina nossa música com letras da mais fina ironia e devora os ritmos populares para recriar a cultura brasileira. Aceitou de primeira o convite para esse show instrumental. Com ele, trouxe uma fábrica de sons para ninguém botar defeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Pisa na fulô Porque eu falei sem microfone Daqui a pouco estraga tudo Então vá, pau na máquina Pisa na fulô 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 e inquieto. A sua música está em discos, trilhas para espetáculos, na internet e no cinema. Agora, daquele primeiro disco, Estudando Samba, esse Nogueira do Monte é do disco do Grupo Corpo, o... Santo Agostinho? Santo Agostinho, que foi a segunda peça que eu fiz pro Corpo. Agora, o toque do Estudando Samba de 1965. Estudando Samba de Morgen. Estudando Samba de 19. de 19. Estudando Samba de 19. Estudando Samba Se inscreva no canal 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 E aí 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 Depois O As As paredes da casa Depois o assoalho da casa Agora o jarro da casa. Que é a música. Se inscreva no canal 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 Mesmo em um show instrumental Ele sempre guarda o momento certo Para dar som às palavras Bom, agora nós vamos tocar o Godô Com calçona Ou sem calcinha, vai É mais animador Então, para terminar o Godô Não, depois tem bis, eu faço de conta que entro Não, se for o caso, né, eu faço de conta que entro para não atrasar muito o Sesc E imediatamente volto para não ficar aquela coisa que passa dez minutos batendo palma Volta, volta, volta Já sabe que vai voltar, volta logo, vagabundo Aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto